E duas pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde desta sexta-feira em Manhoaçu. Um veículo capotou e atropelou a mulher que estava na rua, mulher de 40 anos. Tanto a vítima quanto o condutor do carro foram encaminhados para o hospital. Eu vou chamar o repórter Sávio Scarabelli de volta, que tem outros detalhes sobre esse acidente. Pois é, Camila, esse acidente foi registrado no bairro Santa Terezinha. Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro capotou na esquina de um morro e acabou atropelando uma mulher de 40 anos de idade, que também teria ficado inconsciente no local do acidente. Os militares informaram que o motorista do veículo, um homem de 44 anos, também ficou ferido. Quem vai trazer para a gente mais detalhes sobre como foi o atendimento a essa ocorrência é o cabo Gabriel Rodes, do Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir. No local a gente se deparou com um veículo capotado no início do morro e a vítima deitada em decúbito ventral, inconsciente. O condutor sentado, sujo de sangue, com algumas escoriações e cortes. E posicionamos a viatura, verificamos que a vítima realmente estava inconsciente, imobilizamos ela em prancha longa, conduzimos ela até a VTR, conduzimos o condutor também, devido aos ferimentos, até a viatura. E deslocamos prontamente para o hospital devido à gravidade da situação da vítima do sexo feminino. E acionamos a PM e a perícia também devido à situação, não deu para identificar de imediato a cinemática do acidente. As causas do acidente ainda serão investigadas. Eu volto com você, Camilo.